A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos Escrito por Rick Riordan Livro 3 A Maldição do Titã Narração Danilo Oliveira Capítulo 2 O vice-diretor tem um lança-mísseis. Eu não sabia que tipo de monstro era o Dr. Espinheiro, mas ele era rápido. Talvez eu pudesse me defender se conseguisse ativar meu escudo. Tudo de que necessitava era um toque no meu relógio de pulso. Mas defender os irmãos de Ângelo era outra questão. Eu necessitava de ajuda e só me ocorria uma forma de consegui-la. Fechei os olhos. O que está fazendo, Jack-san? Sibilou o Dr. Espinheiro. Continue andando. Abri os olhos e continuei arrastando os pés adiante. É o meu ombro. Menti tentando soar infeliz. O que não era difícil. Está queimando. Porra! Meu veneno causador! Não vai matar você! Ande! Espinheiro nos conduzia para fora da escola e eu tentava me concentrar. Visualizei o rosto de Grover. Concentrei-me nas emoções de dor e perigo. No último verão, Grover havia criado uma conexão empática entre nós dois. Ele havia me enviado visões em seus sonhos para me avisar de que ele estava em perigo. Até onde eu sabia, ainda estávamos conectados. Mas eu nunca havia tentado entrar em contato com Grover. Não sabia nem se funcionaria com ele acordado. Ei, Grover! Pensei. Espinheiro está nos sequestrando. Ele é um maníaco atirador de espinhos envenenados. Socorro! Espinheiro nos fez marchar na direção da floresta. Tomamos um caminho coberto de neve e mal iluminado por lâmpadas antigas. Meu ombro doía. O vento que soprava através de minhas roupas rasgadas era tão frio que eu me sentia um persicolé. Tenho uma clareira mais afrente, disse Espinheiro. Vamos chamar sua carrona. Que carona? Perguntou Bianca. Para onde você está nos levando? Silêncio, garrota insuportável. Não fale assim com minha irmã, disse Nico. Sua voz tremia. Mas eu estava impressionado por ele ter a coragem de dizer qualquer coisa que fosse. O doutor Espinheiro soltou uma espécie de rosnado que definitivamente não era humano e que fez os pelos na minha nuca se eriçarem. Mas eu me obriguei a continuar andando e fingi que estava sendo um bom prisioneiro. Enquanto isso, projetava meus pensamentos feito louco. Qualquer coisa para chamar a atenção de Grover. Grover, maçãs, latas, venha com esse seu traseiro peludo de bode aqui para fora e traga alguns amigos fortemente armados. Espera, disse Espinheiro. A floresta havia se aberto. Tínhamos chegado a um penhasco que dava para o mar. Pelo menos eu sentia que o mar estava lá embaixo, a centenas de metros. Podia ouvir as ondas quebrando e sentia o cheiro da espuma fria e salgada. Mas tudo o que conseguia ver era neblina e escuridão. O doutor Espinheiro nos empurrava em direção à beira. Eu tropecei e Bianca me segurou. Obrigado, murmurei. O que ele é? Sussurrou ela. Como lutamos contra ele? Eu... Eu estou trabalhando nisso. Estou com medo. Disse Nico baixinho. Ele mexia algo nas mãos. Uma espécie de soldadinho de metal de brinquedo. Parrem de falhar, ordenou o doutor Espinheiro. Fiquem de frente para mim. Nós nos viramos. Os olhos bicolores de Espinheiro cintilavam famintos. Ele pegou alguma coisa embaixo do casaco. A princípio, pensei que fosse um canivete. Mas era apenas um telefone. Ele pressionou o botão lateral e disse... O pacote está pronto para ser entregue. Ouviu-se uma resposta distorcida e percebi que Espinheiro estava no modo walkie-talkie. Parecia moderno demais e assustador. Um monstro usando um telefone celular. Olhei para trás e imaginando a que distância estava da queda. O doutor Espinheiro riu. Isso mesmo, filho de Poseidon. Pule. Lá embaixo está o mar. Salve-se. Do que foi que ele chamou você? Perguntou Bianca. Mais tarde eu explico. Respondi. Você tem mesmo um plano, certo? Grover! Pensei desesperado. Venha em meu socorro! Talvez eu conseguisse saltar com os dois de Ângelo para o oceano. Se sobrevivêssemos à queda, eu podia usar a água para nos proteger. Já havia feito coisas assim antes. Se meu pai estivesse de bom humor e ouvindo, ele poderia ajudar. Talvez. Eu o mataria antes que você chegasse à água, disse o doutor Espinheiro, como se lesse meus pensamentos. Você não se dá conta de quem eu sou, não é? Um rápido movimento atrás dele e outro míssil passou assoviando tão perto de mim que cortou minha orelha. Alguma coisa havia saltado atrás do doutor Espinheiro, como uma catapulta, porém mais flexível, quase como uma cauda. Infelizmente, disse o doutor Espinheiro, querem vocês vivos, se possível. Não fosse por isso, certamente vocês já estariam mortos agora. Quem é que nos quer? Perguntou Bianca. Por quê? Se você acha que vai conseguir um resgate, está enganado. Não temos família. Nico e eu... Sua voz tremeu um pouco. Não temos ninguém. Só um ao outro. Ah, não se preocupem, pestinhas, disse o doutor Espinheiro. Vocês se encontrarão com o meu patrão logo, logo. Então, terão uma família novinha em folha. Luc, disse eu. Você trabalha para Luc. A boca do doutor Espinheiro torceu-se de aversão quando eu disse o nome do meu velho inimigo. Um ex-amigo que tentara me matar várias vezes. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo, percebeu Jackson. Vou deixar que o general esclareça tudo para você. Vai prestar um grande serviço a ele esta noite. Ele espera com ansiedade encontrá-lo. O general? O general? Perguntei. Então percebi que dissera a palavra com sotaque francês. Ora, quem é o general? Espinheiro olhou na direção do horizonte. Ah, aqui está. O seu transporte. Virei-me e vi uma luz à distância. Um farol sobre o mar. Então, ouvi o movimento da hélice de um helicóptero cada vez mais alto e mais perto. Para onde está nos levando? Perguntou Nico. Devia se sentir honrado, meu garroto. Vai ter a oportunidade de entrar para um grande exército. Como desse jogo bobo que você joga com cartas e bonecos. Não são bonecos. São estatuetas. E você pode pegar seu grande exército e... Orra, orra! Advertiu o doutor Espinheiro. Você vai mudar de ideia quanto a se juntar a nós, meu garroto. E se não mudar? Bem, existem outras funções para meios sangues. Temos muitas bocas monstruosas para alimentar. A grande comoção está em andamento. A grande o quê? Perguntei. Qualquer coisa que o mantivesse falando enquanto eu tentava bolar um plano. A comoção de monstros. O doutor Espinheiro sorriu. Malévolo. O pior deles. O mais poderoso está acordando agora. Monstros que não são vistos há milhares de anos. Eles irão causar morte e destruição. Do tipo que os mortais nunca viram. E logo, vamos ter o monstro mais importante de todos. Aquele que irá provocar a queda do Olimpo. Ok. Sussurrou Bianca para mim. Ele é completamente louco. Temos de saltar do penhasco. Disse-lhe eu baixinho. Para o mar. Ah, grande ideia. Você também é completamente louco. Eu não tive a oportunidade de argumentar, porque nesse exato momento, uma força invisível se chocou contra mim. Fazendo um retrospecto, o movimento de Annabeth foi brilhante. Usando seu boné de invisibilidade, ela atingiu os de Ângelos e a mim, atirando-nos ao chão. Por uma fração de segundos, o Dr. Espinheiro, pego de surpresa, ficou desnorteado. Assim, sua primeira saraivada de mísseis suniu inofensiva acima de nossas cabeças. Isso deu a Talia e a Grover a chance de avançar por trás. Talia brandindo seu escudo mágico a Aegis. Se você nunca viu Talia entrando em uma batalha, nunca sentiu medo de verdade. Ela usa uma lança imensa, que se expande de uma lata de spray paralisante que carrega no bolso. Mas essa não é a parte assustadora. Seu escudo foi modelado a partir de um que seu pai, Zeus, usa. Também chamado Aegis, um presente de Atena. O escudo tem a cabeça da medusa moldada no bronze e, embora não possa transformá-lo em pedra, é tão horrível que a maioria das pessoas entra em pânico e corre à sua visão. Até mesmo o Dr. Espinheiro estremeceu e rosnou quando o viu. Talia avançou com sua lança. Por Zeus! Pensei que o Dr. Espinheiro já era. Talia tentou atingir a cabeça dele, mas ele rosnou e desviou o golpe, jogando a lança para o lado. Sua mão se transformou em uma pata laranja com garras enormes que cintilavam contra o escudo de Talia enquanto a golpeavam. Não fosse por Aegis, Talia teria sido fatiada como um pão. Nessas circunstâncias, ela conseguiu rolar para trás e aterrissar de pé. O som do helicóptero ia se tornando mais alto atrás de mim, mas eu não ousava olhar. O Dr. Espinheiro lançou outra saraivada de mísseis contra Talia e, dessa vez, pude ver como ele fazia. Ele tinha uma cauda, rígia, semelhante à de um escorpião, que se erguia com espinhos na ponta. Os mísseis se desviaram em Aegis, mas a força do impacto derrubou Talia. Grover saltou para a frente, levou sua flauta aos lábios e começou a tocar. Uma música frenética que parecia com aquelas... ao som das quais piratas dançariam. A grama rompeu a neve e, em segundos, ervas daninhas da grossura de uma corda se enroscavam nas pernas do Dr. Espinheiro, envolvendo-o. O Dr. Espinheiro rugiu e começou a se transformar. Ele foi crescendo até assumir sua verdadeira forma, o rosto ainda humano, mas com o corpo de um imenso leão. Sua cauda rígia e pontiaguda lançava espinhos mortais em todas as direções. Um manticore, exclamou Annabeth, agora visível. Seu boné mágico dos New York Yankees havia caído quando ela se lançara sobre nós. Quem são vocês, gente? Perguntou Bianca de Ângelo. E o que é aquilo? Um manticore? Arquejou Nico. Ele tem poder de ataque 3.000 e mais 5 para arremessos de salvamento. Eu não sabia do que ele estava falando, mas não tinha tempo para me preocupar com isso. Um manticore dilacerou as ervas mágicas de Grover, transformando-as em fiapos, e então voltou-se em nossa direção com um rosnado. Abaixem-se. Annabeth empurrou os de Ângelos, forçando-os a se deitar na neve. No último instante, lembrei-me de meu próprio escudo. Bati em meu relógio de pulso e o revestimento de metal espiralou-se em um grosso escudo de bronze. Na hora exata, os espinhos bateram contra ele com tamanha força que dentearam o metal. O belo escudo, presente de meu irmão, ficou seriamente danificado. Eu não tinha certeza se ele conseguiria deter uma segunda saraivada. Ouvi uma pancada e um grito, e Grover aterrissou ao meu lado com um ruído surdo. Renda-se, rugiu o monstro. Nunca! Talia gritou do outro lado do campo. Ela se lançou contra o monstro e, por um segundo, pensei que fosse atravessá-lo. Mas então se ouviu um ruído ensurdecedor e viu-se um clarão, vindos de trás de nós. O helicóptero surgiu do meio da névoa, pairando pouco além do penhasco. Era um aparelho de estilo militar, preto reluzente, com acessórios laterais que pareciam foguetes guiados a laser. O helicóptero só podia ser pilotado por mortais. Mas o que estava fazendo ali? Como é que mortais poderiam estar trabalhando com um monstro? Os holofotes cegaram Talia, e o manticore a atirou longe com a cauda. Seu escudo voou, indo cair na neve, e a lança foi impelida em outra direção. Não! Corri para ajudá-la. Desviei um espigão pouco antes que atingisse seu peito. Ergui meu escudo sobre nós, mas sabia que não seria suficiente. O doutor espinheiro riu. Agora, veem o quanto isso é inútil. Rendam-se, eróizinhos. Estávamos presos entre um monstro e um helicóptero totalmente armado. Não tínhamos nenhuma chance. Então, ouvi um som claro, penetrante, o chamado de uma trompa de caça soando na floresta. O manticore ficou imóvel. Por um momento, ninguém se moveu. Havia apenas o redemoinho de neve e vento e o ruído das pás da hélice do helicóptero. Não! Disse o doutor espinheiro. Não pode ser! Sua frase foi interrompida quando algo passou por mim como um raio de luar. Uma flecha de prata surgiu no ombro do doutor espinheiro. Ele cambaleou para trás, gemendo em agonia. Malditos sejam vocês! Gritou o espinheiro, lançando seus espinhos, dezenas deles de uma só vez, na direção da floresta de onde a flecha viera. Mas, igualmente rápido, flechas de prata foram disparadas em resposta. Era quase como se as flechas interceptassem os espinhos em pleno ar, dividindo-os em dois. Mas isso deviam ser meus olhos me pregando peças. Ninguém, nem mesmo os filhos de Apolo no acampamento, era capaz de atirar com aquela precisão. O manticore arrancou a flecha do ombro com um uivo de dor. Sua respiração estava pesada. Tentei atingi-lo com minha espada, mas ele não estava tão ferido quanto parecia. Desviou-se do ataque e arremessou a cauda contra meu escudo. Atirando-me para um lado. Então os arqueiros vieram do bosque. Eram garotas, cerca de uma dúzia delas. A mais nova devia ter uns dez anos. A mais velha, cerca de catorze, como eu. Elas usavam parcas de esqui prateadas e jeans. E todas estavam armadas com arcos. Avançaram contra o manticore com expressão determinada. As caçadoras! Gritou Annabeth. Ao meu lado, Talia murmurou. Ah, que maravilha! Não tive chance de perguntar o que ela queria dizer. Uma das arqueiras mais velhas deu um passo à frente com o arco preparado. Ela era alta e graciosa. Com a pele cor de cobre. Diferentemente das outras garotas, tinha um diadema de prata preso no alto do cabelo escuro e comprido, que a fazia parecer uma princesa e comprido, que a fazia parecer uma princesa persa. Permissão para matar, minha senhora? Eu não conseguia saber com quem ela estava falando, pois ela mantinha os olhos fixos no manticore. O monstro queixou-se. Isso não é justo! Interferência direta! É contra as leis antigas! Não exatamente, disse outra garota. Esta era um pouco mais nova que eu. Devia ter uns doze ou treze anos. Tinha cabelos castanho avermelhados, presos num rabo de cavalo e olhos estranhos. Dinha um amarelo prateado como a lua. Seu rosto era tão lindo que me fez prender a respiração. Mas sua expressão era implacável e perigosa. A caçada a todas as feras selvagens está dentro da minha esfera. E você, criatura asquerosa, é uma fera selvagem. Ela olhou para a garota mais velha com o arquinho. Zoe, permissão concedida. O manticore rosnou. Se não posso tê-los vivos, eu os terrei mortos. Ele investiu contra a minha Itália, sabendo que estávamos fracos e atordoados. Não! Annabeth gritou e atacou o monstro. Afaste-se, meio-sangue! Disse a garota com o diadema. Afaste-se da linha de fogo! Mas Annabeth saltou sobre as costas do monstro e apontou sua faca para a juba dele. O manticore rugia, movendo-se em círculos e golpeando o ar com a cauda enquanto Annabeth se agarrava a ele com firmeza. Fogo! Ordenou Zoe. Não! Gritei. Mas as caçadoras lançaram suas flechas. A primeira atingiu o manticore no pescoço. Outra acertou-lhe o peito. O manticore cambaleava para trás o Ivando. Este não é o fim, caçadorra. Você vai pagar! E antes que alguém pudesse reagir, um monstro, ainda com Annabeth nas costas, saltou no precipício, lançando-se na escuridão. Annabeth! Gritei. Comecei a correr atrás dela, mas nossos inimigos ainda não tinham encerrado a questão conosco. Ouviu-se um tchap-tchap-tchap, vindo do helicóptero, o som de artilharia. A maior parte das caçadoras se dispersou enquanto minúsculos buracos surgiam na neve aos seus pés. Mas a garota de cabelos avermelhados limitou-se a olhar calmamente para o helicóptero. Os mortais! Anunciou ela. Não tem permissão para testemunhar minha caçada! Ela estendeu a mão e o helicóptero explodiu, virando poeira. Não, poeira não. O metal negro transformou-se num bando de aves, corvos, que se dispersaram no meio da noite. As caçadoras avançaram para nós. A que se chamava Zoe deteve-se ao ver Talia. — Você — disse ela com desprazer. — Zoe, doce amarga! A voz de Talia tremia de raiva. — Timing perfeito, como sempre! Zoe esquadrinhou o restante de nós. — Quatro meios-sangues e um sátiro, minha senhora! — Sim — disse a garota mais nova. — Alguns dos campistas de Kiron eu vejo. — Annabeth — gritei — tente nos deixar salvá-la! A garota de cabelos avermelhados virou-se em minha direção. — Lamento, Percy Jackson, mas sua amiga está além de qualquer ajuda. Tentei-me pôr de pé, mas algumas das garotas me seguraram. — Você não está em condições de sair por aí se atirando de penhascos — disse a garota de cabelos avermelhados. — Deixe-me ir! — exigi. — Quem você pensa que é? Zoe deu um passo à frente, como se fosse me dar uma bofetada. — Não — ordenou a outra garota. — Não percebo nenhum desrespeito, Zoe. Ele só está perturbado. Ele não compreende. A garota olhou para mim, os olhos mais frios e mais brilhantes do que a lua no inverno. — Eu sou Artemis — revelou ela. — A deusa da caça. — O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.